Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. O programa Debate na Rio está entrando no ar, mais uma vez com a presença dela aqui ao nosso lado, Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos conduza. Maria de Fátima Miranda hoje vai ter que falar mais alto. Sim, sim. E hoje vou explicar porquê, ela vai fazer um esforço, mas vamos lá. Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos. Por que que Maria de Fátima Miranda terá que falar mais alto? Veja lá o que é que tu vai falar. Porque hoje nós estamos aqui, quem já está no Facebook deve ter percebido que nós estamos num estúdio diferente. Estamos fazendo uma manutenção no nosso estúdio principal, estamos aqui hoje no estúdio B. E no estúdio B, a gente está precisando fazer aqui algumas adaptações para não deixar de fazer essa transmissão pelo Facebook, vocês que nos acompanham. Infelizmente não poderemos neste momento estar fazendo a transmissão pelo YouTube, só pelo Facebook. Depois a nossa equipe vai colocar o vídeo no YouTube, para o pessoal que sempre acompanha em outros horários. Mas aqui no estúdio B, a Maria de Fátima Miranda vai fazer um esforço para falar bem alto. Sim. Está fraco ainda, minha. Está fraco, está fraco. Mas nós vamos tentando. Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre o tema, será que sou médium? É impressionante a quantidade de perguntas, de participações de ouvintes nossos que nos acompanham, de internautas, em relação a dúvidas sobre a mediunidade. Mas, sobretudo, como saber se a pessoa é médium ou não, já que dizem que todo mundo é médium? Será que todo mundo é médium mesmo? Kardec era médium? Jesus era médium? São perguntas recorrentes que chegam aqui para a gente. Outra questão que as pessoas colocam. A pessoa que tem mediunidade, ela tem que trabalhar mediunicamente? Ela tem que, como dizem, sentar na mesa mediúnica? É obrigatório? Se ela não for, o que acontece? Então, hoje vai ser a grande oportunidade que nós teremos de tentar esclarecer todas essas dúvidas. Então, você que está nos acompanhando aí no seu radinho de pilha, você que está nos acompanhando hoje pelo site, pelo Facebook, lembrando que o YouTube hoje não está sendo possível, semana que vem já estará normal. Essa semana mesmo, já quinta-feira, os programas de amanhã, acreditamos que já estará tudo normal dentro do Estúdio A. Carlos Alberto está todo enrolado aqui com o seu Facebook, mas ele vai conseguir. Conseguiu, Carlos Alberto? Consegui desligar. Graças, ele teve que desligar no desespero. Mas, então, você que está nos acompanhando aí, participe com a gente. O telefone está funcionando aí perfeitamente, 3386-1400, 3386-1400. Ligue para a gente, a Xelinha está lá prontinha para atender vocês. Também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mais uma vez, lembrando que o Facebook está aí funcionando, né? O Carlos Alberto não conseguiu, não conseguiu, né, Carlos Alberto? É, ele tem um probleminha. Eu abaixo ele, mas ele continua falando. É, o problema acho que não é o Facebook, é quem usa ele ali. Está entre o celular e a cadeira. Exatamente, mas daqui a pouco você consegue. Então, ó, participe com a gente pelo Facebook, curte, comente, compartilhe o nosso programa e você terá a oportunidade aqui, a gente vai acompanhando e tentando trazer as dúvidas, as participações de vocês. Mais uma vez, mandando um grande abraço a quem nos acompanha aí pelo WhatsApp também, que é uma oportunidade de participar. Ah, você, já estou recebendo perguntas aqui. Estamos em todas as redes sociais. O nosso Instagram também está funcionando aí plenamente. Tem várias fotos que foram feitas na Bienal do Livro. A nossa equipe fez entrevistas maravilhosas. Entre no nosso Facebook, está lá as entrevistas com Haroldo Dutra, com Rossando Klinger, com a... Enfim, eu esqueci o nome da outra autora, já vou lembrar aqui, a Marinzec. Como é que é? Vera Lúcia Marinzec. Vera Lúcia Marinzec. Entrevistas muito legais. Estão lá no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, você pode acompanhar. E no nosso Instagram estão lá as fotos, tá bom? Entre lá e participe, veja como foi legal, como está sendo legal a Bienal do Livro e, é claro, a participação da Rádio Rio de Janeiro na Bienal. Vamos aqui à mediunidade. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Vamos ler um texto do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, item 159, onde Allan Kardec vai já começar a esclarecer para a gente a questão da mediunidade. E ele diz o seguinte, Toda pessoa que sente a influência dos Espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui um privilégio e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são os médiums de efeitos físicos, os médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, está aí já um resuminho que Allan Kardec traz para a gente no livro dos médiums, no seu capítulo 14, item 159. E agora, nós já vamos trazer a Maria de Fátima Miranda, que promete falar bem alto hoje. Sim, sim. Vamos rezar. Maria de Fátima Miranda, será que sou médium? Como é que uma pessoa pode ter a certeza se ela é ou não é médium? Olha, Kardec diz que todo aquele que percebe em algum grau a presença dos espíritos já é médium, não é? No livro dos espíritos tem uma pergunta assim, Se influenciam os espíritos em nosso pensamento? E a resposta é sim, influenciam a tal ponto que de ordinário é como se eles vos dirigissem. Então, essa mediunidade estática, todos nós temos. Somos filhos de Deus e não perderemos jamais o contato com Ele. A mediunidade é uma dessas ferramentas, não é? De intercâmbio com o Pai, através da manifestação dos espíritos. Aqueles que têm a mediunidade dinâmica são aqueles que reencarnaram com o comprometimento moral de colocar sua faculdade mediúnica a serviço da sua evolução, da proposta que seja a do bem, não é? Então, como é que nós vamos perceber, nós vamos saber se nós somos médios? Se nós perguntarmos a qualquer médio se ele tem algo que o inquieta e que deixa ele em dúvida, ele vai saber responder. A sensibilidade dele vai aflorar num certo departamento, em algum ângulo da situação de experiências dele, que vai deixá-lo vulnerável mais ainda do que já somos por conta da nossa imaturidade moral. Então, o médio, ele traz com ele todo um estágio emocional propenso a agasalhar a emoção de outros espíritos e ser instrumento. Agora, tem muita gente que é médio e não tem nem consciência disso. Mas se nós partirmos, que é a mediunidade mais objetiva em cada um de nós, essa mediunidade estática, que é esse canal de influência dos espíritos em nós, e receber também a influência que parte de nós, todos nós temos o comprometimento moral de sermos instrumentos melhores no bem a cada dia que passamos. Não adianta nós queremos identificar se somos psicofônicos, psicógrafos, psicógrafos ou videntes, se nós não sabemos da boa utilidade dessa faculdade que carregamos, não é? Aquele que tiver, aquele que quiser identificar se é médio ou não, ele vai estudar a doutrina espírita e vai objetivar isso. Porque tem situações que a gente pensa que são os espíritos que estão gerando em nossa vida. E não são os espíritos em primeiro nível. É a nossa própria condição de espírito imaturo, gerando dificuldade, e nós colocamos na conta dos espíritos. Então, para saber se é médio ou não, já tem que tomar consciência do seguinte. A doutrina espírita não tem o objetivo de identificar a mediunidade de ninguém, nem de formar médios. O objetivo da doutrina espírita está calçado no Evangelho de Jesus. A auxiliar na estruturação de homens de bem. Nós somos os homens velhos, carcomidos pelo orgulho, egoísmo, paixões inferiores. Então, quem tiver essa lucidez e quiser objetivar sobre mediunidade, se faça instrumento do bem. Porque se veio com alguma mediunidade dinâmica a ser desenvolvida, já está buscando se moralizar. Não adianta querer que a mediunidade ecloda na relação física se não tem a maturidade de dar uma boa utilidade para ela. Então, resumindo, não é compromisso da doutrina espírita formar médios, identificar médios. É compromisso da doutrina espírita como instrumentação de Jesus formar homens de bem. Olha só, já tem mensagens aqui, defendendo Maria de Fátima Miranda. Está aqui a Cristina Gonzalez, do MEA. Isso, Cristina. Ela fala, Dudu, pare de fazer bullying com a nossa amada Miranda. Pois é. A voz da nossa musa está cristalina em qualquer estúdio. Saudações ao querido Carlos e a você, menino querido, melhor âncora da rádio brasileira. Olha que a gente acredita, hein, Cristina? Deus seja louvado, Cristina. Só a Cristina mesmo. Só para quem está chegando agora, esclarecendo, nós estamos com uma manutenção aqui no nosso estúdio A, o estúdio principal. Então, hoje o programa está sendo feito aqui do estúdio B. Daí a gente tem uma necessidade, Miranda, fazendo um esforço hercúleo para falar mais alto, para o som chegar com uma qualidade boa para vocês. Carlos Alberto Ferreira, grande voz da rádio brasileira, da rádio Rio de Janeiro. Será que sou médium? Miranda já falou um pouquinho aí, mas a dúvida é grande. As pessoas ficam sem saber se o que elas sentem é mediunidade ou não é mediunidade. As pessoas falam assim, ah, eu sinto uns arrepios, eu vejo uns vultos, eu sou médium? Todos nós somos médium, segundo a leitura da questão 159 do Livro dos Médiuns, né? Num grau qualquer. Então, o Kardec, ele vai se ater àqueles que trazem o fenômeno mediúnico mais latente, né? Mais desenvolvidos, né? Então, todos nós, de alguma forma, somos médium. Às vezes, é assim, ah, eu sinto arrepio, tem que ver se é um vento que está entrando, uma freagem, alguma coisa. Mas a mediunidade em si são faculdades, né? Que precisamos educá-la. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Não Ponhais a Candeia debaixo do Alqueire, No item 12, lá no finalzinho, Nós vamos ver Kardec analisando essa questão da mediunidade com a gente. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os Espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos Espíritos em geral. Então, é assim, o bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos Espíritos bons e somente dele recebe assistência. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Ou seja, o caráter do médium, ele é mais importante do que propriamente a mediunidade em si, que ele tem. Então, ele vai ser muito mais acessível aos bons Espíritos, aquele que, através do seu caráter, aquele que ele prima pela sua modificação, pela sua modificação oral. E, às vezes, você pode até pensar assim, ah, mas a mediunidade, às vezes, tem pessoas que têm o dom mediúnico, são médios ostensivos, e são pessoas que não são, assim, moralmente boas, etc, etc e tal. Mas por que Deus permite que elas tenham essa mediunidade toda, né? Já que muitos que são pessoas de bem, não a possuem, né? Nesse sentido ostensivo, né? Então, Kardec, ele mostra pra gente, na influência moral do médium, ele diz assim, todas as faculdades são fatores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Porque é um dom de Deus. E, por ser um dom de Deus, é uma ferramenta para que o médium possa crescer com essa ferramenta. Então, é um dom de Deus. Pois que homens há privado delas. Poderia, igualmente, perguntar por que concede vistas magníficas a malfeitores, destrezas a gatunos. Então, o mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras. Mais do que as outras, para se melhorarem. Pensa que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Então, é assim que nós temos que ver o dom da mediunidade. E que esse dom da mediunidade, que muitas vezes já chega desenvolvido em nós, precisa ser canalizado no bem, precisa ser educado. E mesmo que uma pessoa que ela não seja até moralmente digna de ter esse dom, ela tenha o dom como uma ferramenta de crescimento dela, para que ela canalize esse dom no bem. E, com isso, ela também vá modificando a sua conduta moral. Esse é o trabalho do médium. E, de alguma forma, todos nós temos a intuição, temos a inspiração. Nós não somos inspirados a todos os momentos, somos intuídos a todos os momentos. A Miranda falou na questão 459, né? A questão onde os Espíritos nos influenciam o tempo todo, até a ponto de nos dirigirem. Ó, vamos aqui já. Hoje vai ser quase impossível trazer tantas participações, mas vamos começar já rápido. Deixa eu ver quem mandou a mensagem. Não se identificou, mas fez aqui a pergunta, que é a pergunta de muitos. Qual a diferença entre clarividência e evidência? Muita gente fala assim, ah, eu queria ser médium-vidente. Não sabe o que está pedindo, não é, Maria de Fátima Miranda? Pois é, não é? E aí, qual é a diferença entre clarividência e evidência? Olha, no fundo, as duas se assemelham, porque essa capacidade, essa faculdade, nós percebermos claramente o mundo espiritual, não é? Mas é importante lembrar que há tanto a evidência quanto a clarividência, só são mediunidade, se através dela a espiritualidade interagir. Porque a evidência e a clarividência por si só, é um fenômeno anímico, não é? É uma percepção do espírito imortal que nós somos, registrando o desdobramento em esferas diferenciadas do mundo físico. Essa já é a primeira coisa que nós temos que esclarecer, porque tem pessoas que dizem, ah, fulano é vidente. Mas nem todo vidente é médio. Ele pode registrar o mundo espiritual e não haver um intercâmbio, não é? Nós vamos observar que, não é nem falando da evidência, mas no receituário mediúnico, lá no Livro dos Médiuns, tem uma situação onde um garoto, ele é médio psicógrafo, através do qual o médico prescreve medicações. E tem um determinado momento que ele está atendendo, ele identifica as enfermidades, mas ele não faz o receituário. Aí perguntam para ele, mas, e a receita? Você identificou a enfermidade, e a receita? Aí ele fala, o anjo doutor não está aqui. Então, ele tinha a evidência, ele tinha a percepção de ver qual era a enfermidade da criatura, sabia qual era a vulnerabilidade física, mas ele não prescrevia medicação nenhuma, porque naquele momento não havia o intercâmbio mediúnico, através da psicografia ou qualquer que fosse. Então, clarividência ou vidência, essa faculdade, de perceber com facilidade a realidade do mundo espiritual. Lembrando sempre que não existem dois médios iguais em faculdade mediúnica nenhuma. Cada mediunidade em cada médio tem as características próprias daquele médio. Se colocarmos médios videntes, cada um vai ter a sua dimensão diferenciada da faculdade que carrega. Ó, mandar um abraço aqui pra Rita Pimenta, ela falou, ontem por volta das 17 horas, deparei com você na entrada da Bienal do Livro. Tive muita vontade de te cumprimentar, mas fiquei com vergonha. Rita, não faça isso, Rita, pelo amor de Deus. Então, agora tu vai ter que vir aqui na rádio pra gente dar esse abraço, tá? Um grande abraço aí pra você. Evelyn Lisboa tá assistindo a gente, um grande abraço, Evelyn. Pra Erika também, pra Dona Jupira, família toda aí. Ulisses Cunha, ele tá perguntando, a mediunidade ostensiva é ou pode ser uma expiação? E aí, Carlos Alberto Ferreira, ele perguntou pelo Facebook. Pode ser um compromisso, né? É claro que nem sempre o indivíduo, por ter a mediunidade ostensiva, seja compromissado com o trabalho mediúnico, né? Mas, os que têm mediunidade ostensiva, geralmente eles são compromissados com o trabalho mediúnico. Já tá na sua programação reencarnatória, esse compromisso. Então, Reencarno, quer ver um bom livro pra que a gente possa entender isso? É Os Mensageiros, né? Vamos ver lá... Médio Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. André Luiz. É um ótimo livro pra gente entender isso. Então, ser uma expiação seria, eu diria, mais como um compromisso. Agora, pode se tornar muito inconveniente quando nós fazemos mau uso dela. E aí, é com o que os Espíritos respondem a Kardec no Livro dos Médiuns. Aí serão punidos por isso. O que ele quis dizer? Sofrerão as consequências desse mau uso. Ó, vamos mandar os abraços aqui, que a gente já tá chegando no primeiro intervalo. É a Salvadora Batista, a Eliana Vilela, Leonora Aranda, sempre com a gente, um grande abraço, minha amiga. Eduardo Sol, tô mandando abraço pra Miranda aqui. A Regina Faria, Rafael Valle, mais quem, mais quem, Carla Ferreira, Maria Nella, lá da Argentina, sempre com a gente também, Leonardo Figueiredo, Glorinha Trindade, minha mãe, José Santiago, também está aqui, a família presente, Rita de Cássia Souza, Vilma Paternosto, Paternosto, ô Vilma, aí tu me pega, hein? A Cristina Brasil, Beto Orlando, também sempre com a gente, presente aqui, firme e forte, e o Edmilson Zanon, Tininha Rosa, e por aí vai. Cristiane Nascimento, pessoal lá do Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, fizeram uma linda festa lá, uma homenagem a Bezerra de Menezes no sábado, eu estive presente, Maria de Fátima Miranda também. Sim, agradecendo, né? Tanto socorro. Carlos Alberto estava em desdobramento lá, foi visto pelos médios, pelo Facebook. Então tá bom, um grande abraço a todos os nossos amigos, irmãos lá do Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, em Cascadura, e claro, lembrando com carinho, desse espírito aí, que é tão importante para nós, que é a Bezerra de Menezes. Vamos a um pequeno intervalo, e já já voltamos, esclarecendo as dúvidas, que são muitas aqui, sobre a mediunidade. Debate na Rio! Debate na Rio! Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vocês que nos acompanham aí no seu radinho de pilha, você que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você que está com a gente também pelo Facebook. Lembrando que hoje o YouTube não está transmitindo, mas já vamos resolver isso, porque temporário, estamos fazendo uma manutenção no estúdio A, nosso estúdio principal, estamos aqui hoje no estúdio B, vocês estão notando aí a diferença, vocês que estão vendo a gente pelo Facebook, ou pelo site. E estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, de Carlos Alberto Ferreira, e estamos falando sobre a mediunidade. Será que sou médium? É a pergunta que muitas pessoas fazem. O pessoal aqui está mandando muitas e muitas questões. Nós agradecemos a todos que estão mandando mensagem. Agradecer aqui ao João Carlos Batista, ele está parabenizando a Rádio Rio de Janeiro pelo excelente trabalho na transmissão da Bienal do livro. Nós também queremos parabenizar a equipe da rádio. Quem quiser acompanhar, vá no nosso Facebook, entre na página da Rádio Rio de Janeiro. Tem lá várias entrevistas que foram realizadas aí ao longo do dia de ontem, desse final de semana, com a equipe da Rádio Rio de Janeiro, entrevistando Rossando Klind, Arudo Dutra Dias, Marinzec, Ai, Jesus, fugiu o nome da Marinzec de novo. Vera Lúcia. Vera Lúcia Marinzec. E tantos outros, né? Entrem lá no nosso Facebook, que vocês vão poder acompanhar as entrevistas da nossa excelente equipe de jornalismo. Mandar também abraço aqui para o pessoal que está mandando mais e mais mensagens para a gente. A Sandra Pinheiro, a Sandra Bárbara, são as Sandras aqui, tudo junto. A Monique Renner, a Aparecida Reis, Lilian Lopes, Carla de Esteno, todo mundo aqui participando, deixando sua mensagem. Ela está dizendo aqui que Magé, Santo Aleixo, o Seuac, 100 anos este ano. Conhece, Miranda? Lá em Magé, ela só colocou a sigla do centro aqui, o Seuac. Não conheço. O Carlos Alberto conhece centro? Vai fazer 100 anos aqui. Depois você manda o nome para a gente aqui, tá? Com a sigla, assim, não estou. É, com a sigla não está lembrando. Vamos aqui às perguntas que são muitas sobre mediunidade. Você que tem sua dúvida, já... Ó, o Leonardo Serqueira, da Praça Praia Seca, Araruama, ele mandou logo duas. Ele falou assim, descobri que tenho mediunidade há algum tempo, mas eu peço desculpas para a espiritualidade por não conseguir, às vezes, diferenciar quando são meus pensamentos e quando são pensamentos dos espíritos falando comigo. apesar dele considerar que é bem nítido. É uma das grandes dúvidas, ô Carlos Alberto, que as pessoas têm, as pessoas que têm uma mediunidade, mas a chamada mediunidade consciente é diferenciar o que vem delas do pensamento delas ou quando o pensamento que está chegando é do espírito. Como fazer? Isso é muito comum. Muito comum, principalmente com os médios novatos. Então, eles têm uma dificuldade de diferenciar se é do espírito ou se é pensamento deles, etc. E isso eu te digo com muita certeza. O trabalho, a prática do trabalho, o estudo, o esclarecimento, com o tempo, nós vamos, dentro dessa prática e dentro do conhecimento, nós vamos aprendendo a diferenciar o nosso pensamento. O Biser de Menezes que ele deu uma dica para a gente com relação a isso. Ele diz assim, naquele momento que veio aquela mensagem, você estava pensando nisso? Aí tem a pergunta aqui do livro dos espíritos que vai ajudar a gente, Carlos Alberto. A questão 461, Allan Kardec perguntou aos espíritos, como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí os espíritos responderam, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, o homem age com mais liberdade. Se ele se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se tomou o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Muito boa essa resposta dos espíritos, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas eu fiz isso porque eu fui influenciado pelos espíritos. O nosso livre-arbítrio, ele é preservado. Então, colocar a culpa nos espíritos das nossas atitudes equivocadas, não cola. É, mediunidade por excelência é sintonia e filtragem. Não é? Essa segurança mediúnica é uma conquista de muita experiência, estudo e experiência, porque você identificar isso e não assinar embaixo da sua responsabilidade não conta. Não é? Agora, eu gostaria, aquela pessoa que perguntou sobre evidência, clarividência, o livro No Domínio da Mediunidade, no prefácio, Emmanuel dá uma aula sobre raios, ondas, médios e mentes. O livro todo é excelente. No capítulo 12, ele vai falar sobre clarividência e clare audiência. É a Aulus respondendo a Hilário e André Luiz a respeito da mediunidade da Dona Célia, por exemplo. Ele deixa muito claro que tudo isso acontece a nível mental. Não é? Que para que você veja claramente a realidade espiritual, você pode estar de olhos fechados. Porque as percepções do espírito independem da organização física a nível de existir. o espírito em si, ele enxerga pelo todo. Agora, na relação mundo físico, ele precisa dos olhos para interagir e ver. No prefácio para a prece, para os médios, na coletânea de preces, lá no Evangelho, Kardec muito bem colocou que para a nossa relação no mundo físico, Deus nos doutou de olhos a nível de percepção visual. Não é? Para que nós pesquisássemos o macro, doutou de inteligência para a conquista do telescópio. Para conhecermos o micro, essa mesma inteligência desenvolveu o microscópio. Mas para acessar essa realidade espiritual, Deus nos doutou da mediunidade. Mas é importante saber que o vidente, ele pode estar vendo aqui algo que está acontecendo à distância. Então, é muito mais sutil do que essa percepção dos olhos físicos, não é? De todo o aparelho, aparelhagem física do organismo ocular. Então, ser vidente, ser clarividente é primeiro a nível mental. Você pode ser vidente, clarividente e perceber isso de olhos fechados. A dona Ivone, quando nós vamos estudar a obra dela, identificamos várias experiências dela nesse sentido. Ver com os olhos da alma, né? Isso aí. E por falar em ver com os olhos da alma, aproveita, caso o Alberto responde aqui também a pergunta do Leonardo Serqueira, ele coloca, muitas noites minha esposa fala com uma voz bem diferente da dela. E ela acorda, quando ela acorda, ela sabe que falou, porque ela vê tudo como se estivesse fora do corpo e acompanhada de outros espíritos familiares. Que mediunidade é essa? Eu vejo assim, até com sonambúlica, né? De certa forma. Ela, desprendida no sono físico, ela tem contato com a espiritualidade e ela vem relatar. Muitos sonâmbulos, né? Relata a atividade que eles estão percebendo no pano espiritual. É muito comum. Agora, o que eu aconselho, se já não está, é buscar uma casa espírita, né? Buscar uma casa espírita, participar dos estudos, né? do espiritismo. E quando nós já estamos participando do estudo, muitas dessas forças, né? Que às vezes, elas estão um pouco meio que descontroladas, né? Elas vão amenizando. Já no próprio estudo mesmo, vão amenizando, vão se acalmando. E é bom que a gente, dentro dos estudos da doutrina espírita, a gente vai tomando conhecimento da vida espírita, vai tomando conhecimento de como acontece essas coisas a nível de mediunidade. Com certeza, ela possui uma mediunidade e ela, no sono físico desdobrado, ela relata isso, a sua vivência no plano espiritual. Mas é bom sempre a gente buscar uma casa espírita e ali a gente participar dos estudos, das palestras e ter um entendimento maior sobre isso. Ó, já esclareceram aqui pra gente, o Ciro Corrêa diz que o seu A que é o Centro Espírita União, Amor e Caridade lá em Magé que vai fazer 100 anos. Parabéns a todos lá da casa. Maria de Fátima Miranda, há questão importantíssima e a gente pede que os nossos ouvintes tenham bastante atenção sobre ela, que é a questão da pessoa chegar a uma casa espírita e ela relata que ela tem evidência ou que ela tem a possibilidade que os espíritos falem através dela, através da psicofonia e aí essa pessoa logo é encaminhada às reuniões mediúnicas. Qual o perigo que isso representa para uma pessoa que não tem conhecimento da mediunidade? Ela assim que chega à casa espírita imediatamente ser encaminhada a uma reunião mediúnica. É, é importante lembrarmos do que falávamos antes. a doutrina espírita não tem compromisso na formação de médios em primeiro lugar. A doutrina espírita tem um compromisso de esclarecer o espírito imortal que nós somos na edificação do homem novo, na formação do homem de bem. Então, quando numa instituição espírita alguém chega dizendo que está vendo e ouvindo espíritos e ele colocado direto na reunião mediúnica, aquela oportunidade já está gerando nele uma distorção. Imaginemos, um grupo mediúnico ele deve funcionar como uma família. Por quê? Porque lidar com os desafios das personalidades encarnadas já não é fácil. E quando essas personalidades mantêm o intercâmbio tão aberto com a realidade espiritual se você não tem uma noção do outro da importância do outro da necessidade do outro estar junto contigo naquela tarefa ali vai ser uma porta de obsessão. Se cada um que chega na casa espírita e diz eu estou vendo o espírito estou ouvindo então vai direto para a reunião mediúnica isso aí é uma falta de reflexão daqueles que estão à frente desse trabalho que nós respeitamos consideramos mas vamos meditar aqui olha só na pergunta 380 aliás na pergunta 387 do livro Consolador qual a maior necessidade do médio? A Emmanuel responde a primeira necessidade do médio evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar as grandes tarefas doutrinárias pois de outro modo pode esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão sem contar que mediunidade e animismo são diferenciados são separados por uma linha muito tênue entendeu? Somente com o estudo do evangelho de Jesus das obras de Kardec e daquelas obras de médios responsáveis no foco onde Kardec ali cessou para nós nós vamos ter a sensibilidade necessária para nos desenvolver no propósito de ser instrumento do bem então alguém simplesmente porque é médio e chega e é colocado eu conheço pessoas que viam que ouviam espíritos que chegaram a casa espírita passaram pelo atendimento fraterno fizeram toda uma preparação a nível de tomar passe água fluidificada assistir reuniões estudar e depois do estudo sistematizado nos narraram não estavam mais vendo espírito não estavam mais ouvindo espírito e se sentiam-se mais equilibrados porque tudo não passava de um momento de busca a espiritualidade até no processo de obsessão permitiu determinadas coisas para conduzi-los ao socorro ao esclarecimento e ajuda então é importante saber que aquele que ouve e escuta espírito só por isso não é médio ouvir espírito e ver espírito em primeiro lugar é uma faculdade anímica e se realmente existe uma relação de intercâmbio o evangelho de Jesus vai fazer a seleção se for uma influência perniciosa de um espírito enfermo ele vai ser tratado e as coisas vão se equilibrar mas se for uma mediunidade eclodindo o estudo responsável da doutrina espírita dentro de uma instituição onde as pessoas tenham carinho pelo ser humano que chega e pelo espírito necessitado que o acompanha vão dar a diretriz mais ajustada no bem perfeita não porque o grupo perfeito na terra não existe mas existem grupos sérios tentando oferecer o melhor em nome de Jesus por falar em eclodir mediunidade a Emílson Rocha pergunta aqui Carlos Alberto se a mediunidade pode eclodir na terceira idade pessoa nunca teve uma mediunidade mais extensiva e de repente começa a ver espíritos como é que pode isso? eu não na terceira idade eu não conheci ninguém que tenha eclodido a mediunidade na terceira idade mas numa idade avançada eu conheço uma pessoa que na realidade se via como um médium simplesmente intuitivo e ela trabalha na sessão de desobsessão com o médium de incorporação nunca imaginou que ela pudesse trabalhar na incorporação então eu acredito que se de repente a mediunidade por alguma razão esteve ali vamos dizer assim bloqueada adormecida por alguma razão pode ser que numa idade mais avançada ela possa vir a eclodir agora com relação eu queria dar uma partezinha sobre o que a Miranda estava falando uma vez eu recebi um companheiro que ele chegou com a família filha mulher e ele chegou que na casa dele ele andava e os vasos de flores iam caindo o controle da televisão uma vez quase bateu na cabeça dele saia essas confusões caia a copo caia a panela então havia uma série de efeitos físicos na casa dele aí eu perguntei a ele sempre que acontece isso quem é que está sempre em casa quando acontece o fenômeno sou eu então pude observar que ele tem o fluido que causava aquilo tudo aquele efeito físico todo então o que eu fiz eu encaminhei ele para o tratamento espiritual normal da casa mas também encaminhei ele para o estudo para o estudo estudo tá eu falei nada de educação estudar e fazer o seu tratamento e estudar então a medida que ele foi estudando né foram amenizando todas as aquelas forças então muitas vezes o que você falou é certo muitas vezes a espiritualidade usa de certos artifícios para te levar a busca despertar você para a sua realidade então vamos lá continuar aqui com as muitas perguntas é nosso Marcos da Piedade ele pergunta quantas mediunidades poderemos ter no planeta terra de provas e expiações são muitas né olha tantas quantas se faça necessário para despertarmos não dá para enumerar Kardec organizou o máximo possível dentro daquilo que os espíritos viram que se fazia necessário mas a mediunidade é é interessante ainda recorrer a Emmanuel porque no livro Consolador na pergunta 382 ele diz assim qual a verdadeira definição de mediunidade a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino mestre aos tempos do Consolador atualmente na terra então a modalidade mediúnica ela vai de eterno porque conforme o homem vai se moralizando o homem de bem ele vai ser instrumento do bem por onde passar e quanto mais adiantado o homem e o mundo onde ele habita isso tudo se abre ao infinito eu certa vez há uns anos atrás uns bons anos atrás eu escrevi para um receituário espiritual dizendo que na realidade eu não sabia porque eu estava vinculado a trabalhos mediúnicos porque eu era médio de pedra entendeu aí escrevi tal aí recebi a resposta filho você não é médio de pedra na realidade você se observa pouco entendeu és médio intuitivo é isso aí entendeu então todos nós é podemos ter até algumas faculdades mediúnicas ostensivas ostensivas mas geralmente uma quando estamos ligados ao trabalho uma será aquela em que você vai realmente desenvolver mais e trabalhar mais com ela Jesus olha a hora e quem deseja ser médio reflita que no mundo espiritual o número de médios que saem da terra falidos porque não atenderam ao comprometimento de ser cartas vivas do evangelho é muito melhor usar o fenômeno divino da transformação moral não é e sairmos daqui forjados no homem de bem porque o homem de bem seja ele o que for madre Teresa nunca ostentou nenhuma faculdade mediúnica e ela saiu daqui limbada de luz irmã Dulce Martin Luther King Mahatma Gandhi então eles eram médios eu não tenho dúvida porque eles eram madre Teresa ela disse que eram simples lápis nas mãos de Deus então ser dócil ao bem é ser médio do bem vamos lá o Manuel Mesquita fala aqui da importância do médium é ter que tomar cuidado com as roupas que usa com certeza concordamos tem que ter uma vestimenta adequada a Neide da Pavuna ela diz que costuma ver pessoas perto da filha dela isso aconteceu algumas vezes frequenta o centro espírita gostaria de saber se são tipos de mediunidade tem a ver com a possibilidade de registrar o mundo espiritual isso é uma percepção visual ligada a sua faculdade anímica forças da alma se houver o intercâmbio aí sim é mediunidade isso aí para que seja mediunidade tem que haver o intercâmbio com os espíritos o livro dos espíritos tem um capítulo que nos esclarece sobre isso o Luiz dele é do governador ele fala que para compreender corretamente a mediunidade é importante o estudo da doutrina espírita que é a chave para a compreensão da maneira correta perfeito Luiz a Linda de São Gonçalo gostei hein Linda é uma pessoa linda linda quer saber o que é mediunidade ostensiva mediunidade ostensiva aquela que é perceptível pelos sentidos olha só o médio psicógrafo ele tem a fluência de escrever sobre ele escreve fluentemente não é sobre a atuação dos espíritos existe um livro médios e mediunidades do 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 Viano de Carvalho mas tem mediunidade com o professor Herculano Pires ele vai falar sobre mediunidade estática e mediunidade dinâmica a mediunidade estática essa sutil essa influenciação que os espíritos exercem sobre nós e também recebe de nós não é e a mediunidade dinâmica o Herculano Pires define muito bem é aquela que vai eclodir num determinado momento da nossa jornada física essa mediunidade e ostensível é quando você é instrumento psicofônico onde não onde não resta dúvida de que ali existe uma tarefa você desenvolver junto à espiritualidade através da sua mediunidade Carlos Alberto os apóstolos de Jesus eram médios? até lembro do Judas escariote era um médio de cura tá e operou vamos dizer assim né na época era conhecido como os milagres operou milagres Judas os apóstolos eram eram médios e eu me lembro de Jesus vinha com Mateus e João se encontraram com Pedro e no momento que eles se encontraram ali uma mulher chegou com um menino paralítico no colo e disse assim Senhor cura meu filho que é paralítico Jesus olha pra Pedro e diz assim Cefas toma esse menino em seu colo e o homem como se fosse seu próprio filho Pedro esse o teu amor pode curá-lo anda com ele então aí a gente precisa falar mais nada sobre a cura mandar um abraço aqui para Marcelo Alcântara um grande abraço querido amigo obrigado por estar com a gente que Jesus te abençoe sempre te fortaleça Cristiane Rodrigues a Maria Luisa muita gente muita mensagem vamos ter que entrar depois aí no Facebook para responder o pessoal aqui muita gente muita gente sobre o WhatsApp vamos mandar um alerta para todos que estão usando o WhatsApp então estamos recebendo algumas mensagens aqui de ouvintes que criaram um grupo de WhatsApp falso usando o nome da Rádio Rio de Janeiro então fiquem atentos se alguém adicionar vocês em um grupo dizendo que é da Rádio Rio de Janeiro porque provavelmente é falso tá bom então obrigado aí a todos que estão nos alertando e a gente alerta também aos nossos ouvintes a gente lamenta mas faz parte desse mundo digital que nós vivemos vamos dar considerações finais aí Maria de Fátima Miranda sobre a mediunidade considerações finais sobre mediunidade nós refletimos o seguinte é o homem de bem do evangelho entendeu estamos vivendo os tempos do consolador se nós quisermos ser úteis ao bem sejamos instrumento dele então todas as vezes que nós pensamos no bem sentimos o bem bons espíritos vem no secundário a mediunidade ela não chegou à terra junto com a doutrina espírita a mediunidade existe na terra desde que o primeiro espírito ligou-se ao planeta terra para evoluir então até hoje fizemos muito mau uso dessa ferramenta de iluminação cavamos poço de dor não é? um abismo para a nossa emoção para a nossa parte psicológica então é importante que hoje nos esforcemos em pensar no bem em toda a proposta nossa a boa escolha a boa palavra o bom pensamento a boa leitura e a oração diária Carlos Alberto o único privilégio que a mediunidade confere ao médium é o de servir então essa ferramenta de trabalho de trabalho no bem ela nos confere justamente servir ao nosso próximo crescermos como espíritos como pessoas de bem ela nos possibilita isso é aquilo que o nosso querido Paulo vou repetir aqui nos disse né o destino do homem está contido na ajuda ao próximo e a grande possibilidade que nós temos através da mediunidade é justamente servir ajudar o nosso próximo lembremos de Jesus e independente de sermos médiums ostensivos ou não que possamos filtrar de forma digna as inspirações que todos recebemos as intuições que todos recebemos da espiritualidade superior fazendo o bem ajudando a todos aqueles que entrarem em nosso caminho lembrando que mediunidade não é de espíritas a mediunidade é do ser humano você tem médium que é espírita você tem médium que é católico você tem médium evangélico budista você tem médium que é ateu então a mediunidade é do ser humano é para todos e deve ser colocada a serviço do bem aonde nós estivermos tem gente que acha que ser médium é sentar numa mesa mediúnica para trabalhar não não é só isso ser médium é procurar fazer o bem aonde nós estivermos Miranda quer que eu leia uma mensagem aos 55 do segundo tempo mas fica para a próxima prometemos que voltaremos ao tema da mediunidade em breve já que não deu tempo de responder a tantas perguntas mediunidade parte 2 voltaremos muita paz a todos debate da rio até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti